8 mil viaturas que vão ser usadas pelos órgãos de segurança de 20 estados e 8 municípios serão financiadas pelo programa BNDES Segurança. O processo de licitação já começou. Maior licitação de veículos, maior pacote de compra da segurança pública, da história da segurança pública, um bilhão de reais para a compra de uma frota de 8 mil veículos. Nós estamos criando a coordenação nacional, reunindo todos os órgãos da área da segurança pública, de acompanhamento, de monitoramento, para combater as facções criminosas, que é o motor da violência no país. Além disso, ainda ao final desse mês, nós estaremos implantando o SUSP, Sistema Unificado de Segurança Pública, e aprovando uma política nacional de segurança pública. A compra das viaturas faz parte do programa do BNDES, que vai destinar 40 bilhões de reais para projetos de segurança pública em cinco anos. Para este ano, são 5 bilhões de reais. Destes recursos, 4 bilhões são para aquisição de equipamentos, sendo 1 bilhão apenas para as viaturas, e o restante para itens como coletes, drones, motos e armas. E mais 1 bilhão vai ser investido em ações estruturantes, como implantação de presídios, monitoramento e inteligência. Além dessas medidas, o governo federal quer equipar as delegacias especializadas na investigação de homicídios, e o ministro Jugman destacou benefícios econômicos das medidas. Esse programa, para vocês terem uma ideia, terá efeitos econômicos muito positivos, porque ele vai gerar 2 mil empregos diretos, 17 mil empregos indiretos, e no total da economia, 68 mil empregos. Portanto, é um programa que se traz resultados no combate ao crime, na ampliação da segurança dos brasileiros e brasileiras, também traz benefícios nas áreas econômica e social.